Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar os primeiros presentes para ele então, né, vamos entrar, dá para o povo acompanhar o que que o Joãozinho, agora vocês vão entender porque que nós temos que fazer a capelinha para o Joãozinho, pode entrar então, vem entrando os primeiros presentes do Joãozinho, olha lá Joãozinho, para você. A galera que te curou, o oficial da parecida, o nosso elevado, né, meu pai apareceu, nem tem jeito de agradecer o jeito, né. É o Vicente, a Luísa que está trazendo, viu. Muito obrigado, senhor. Dá muita saúde, senhor. Obrigado. Nossa Senhora, Jesus, dá muita força, senhor, muita saúde, nunca te faltar nada. Nossa Senhora. Vai para o modo da live. Mostra para o pessoal da live. Vai. Mostra, Chiquito. Nossa Senhora, por favor. Nossa Senhora. Sentimento, menino. Bom, sentimento bom, graças a Deus. Você chorou quando recebeu. É, de emoção, né, a gente tem emoção, né, agradecer às pessoas, tem um bom coração, né. O que que passou pela sua cabeça? Deus ajuda a ex, ajuda a gente, ajuda a ex, nunca de deixar de faltar nada para ex, dá força, saúde, né. Nunca de faltar nada para ex, é só Deus que pode abençoar. Quando você viu entrando a imagem de uma senhora parecida, você lembrou de tudo o que aconteceu com você? É, ela, ela que me ajudou, me curou, né, com meus amigos, né, e Zezões. É, amém. Como é que foi? Como que você chegou até o canal do YouTube? Na verdade, o que que viu foi a Luísa, ela que me mostrou. A Luísa? Isso. Foi isso, Luísa? É, porque eu fico puxando muito, né. Tá chorando, né. Daí, daí. Hoje o seu coração foi testado, hein. Eu dei. A gente tá com o vídeo aqui, viu, gente, vocês vão ver depois, o Zezé. O Zezé, aquele menino que a gente gravou, que ele tinha uma imagem de aparecida quebrada. O passarinho foi chocar e quebrou a imagem. Ele tava aguardando há muitos anos, né. Doze anos. Doze anos, né. Isso. Até ele ir num rio, quando ele fosse pescar, pra poder levar a imagem e colocar nas águas, né. E ela assistiu, e o Vicente assistiu, e aquilo mexeu muito com eles. Essa mesma imagem que o Joãozinho recebeu, ele recebeu lá hoje. Vocês choraram igual criança, né. Foi. Ele chorou de soluçar lá, não foi? Foi muito emocionante pra gente, né. A gente doar a imagem daquela e ver a emoção da pessoa. E outra coisa, né. E outra coisa. É bom ressaltar que essa imagem, ele não foi simplesmente numa loja que comprou a imagem. Tem uma história de vida atrás disso, que daqui a pouco ele vai contar pra gente. Vocês vão se surpreender a história de vida do Vicente. Por favor, gente. Vocês que podem, dá o like. Tem gente que a gente sabe que não sabe, dá o like. Não tá na TV, não consegue. Mas vocês que puder, se inscrevam aí no canal. Dá o like. Ajuda a gente aí no nosso canal do YouTube. Eu queria pedir pro Vicente e a Luísa, agora irem lá fora, pra buscar mais um presente pro Joãozinho. Eu queria que entrasse um e depois... O primeiro entra um, depois a gente entra o outro, tá bom? Entra o primeiro presente, então, pro Joãozinho, né. Mais um presente pra você, Joãozinho. Ah, meu senhor, seu bem. Não, não. Esse é... Jesus? É. É, Jesus. Sagrado Coração de Jesus. É, Sagrado Coração de Jesus. Aí. Esse é o Sagrado Coração de Jesus. Ele tá com o senhor. Que vai lá pra sua... É, pra minha casinha. Que vai lá pra sua casinha, né. Pra nossa casinha. É, pra capelinha, né. É. Pra fazendinha, não é isso? É, pra nossa casa. O que você achou? Bom, mãe. Mostra lá pro pessoal que tá assistindo. O meu santinho aí, ó. Que eu ganhei de presente aí. Um presente muito lindo. É, ué. Isso aqui é a riqueza que eu ganhei aqui, gente. Isso aqui é o maior santo. É o que ajuda a nós, gente. É saúde, força. Com que nós... Cura. É, dá cura a nós. Tira as doenças, tira os troços ruins. É isso aqui, ó, gente. É, ué. Tá, gente. Então, sim. Tem uma mulher que mandou falar assim... Arigato. Arigato. É japonês. É japonês. O que que ela quer dizer? Arigato. Ligato, ligato. O que que será que é? Ligato. Arigato. O que que será que é? Ligato, ligato, ligato. É meio que custa de compreender. Ligato, assim, como... Liga... 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 Ator... É, é danado, né? Não compreende direito, não. Não é mesmo, hein? Só eles mesmo compreendem isso. Ah, japonês. Arigato. Arigato. Ligato. O que será que é? Ligato de alegria, deve ser, né? É o jeito que eles falam, né? Alegria, né? Deve ser. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus, que beleza esse Joãozinho. Um amor de pessoa, né? Um amor de pessoa. Moça, fala aí, gente. Fala pra gente o que que é arigato. Ligato deve ser, assim... Ligato de alegria, né? De alegre, né? Eu não sei se você tava falando... Liga, liga, eu acho que você ia acertar. É, ligato. Liga. Liga o trator, não sei. É. Será que não é isso? É, pode ser também, né? Tem o sentido, né? Que aí... É o jeito que eles falam. Arigato, né? É. Agora, Joãozinho, nós vamos receber... o presente que você tanto gosta. É, meus senhores são dentro. Será? É. Será que é? É, João. Você tá com essa intuição? É. Né? É, Alineus, tem certeza? É. Vai aguentar? É. Vai aguentar? Vai aguentar? O coraçãozinho vai aguentar? Hã? Aguenta o coração. Entra, Luísa, com o presente mais esperado pelo Joãozinho. Muito obrigado. 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 A briga dele. Coitado, meu senhor São Bento. Pesava em cima das cobras. Não me ensinava dentro dos mato. Coisa que nada. Me defendeu. Me defendeu. Me defende todo mundo. Coitadinho. Coitado, senhor São Bento. Muito obrigado, viu? Aqui pode dar. Mostra ele lá, Joãozinho. Aí, ó. Meu senhor São Bento, gente, que eu ganhei. Defende tudo mal. Vira mais um pouco, Joãozinho. Aí, ó, tá. Esse vai pra lá, hein, Joãozinho. Vai pra lá, tá. Aí, meu senhor São Bento, gente, que eu ganhei. E assim, defende nós do mal, dos inimigos. Todos esses troços ruins. É ele que defende nosso corpo. Defende nossa vida junto com Jesus e Nossa Senhora. Aí, pai, boa hora. Muito obrigado, hein, gente? Por que é que ele te trouxe as imagens? Por que é que ele fez isso? Você não imagina. É. Agora você vai ouvir. Você sabe por quê? Da boca dele. Você sabe por quê? Vicente, conta pra gente o que você passou na sua vida. Na verdade, Ivan, eu tive um problema de saúde. Vai falar. Eu tive um problema de saúde. Tive um câncer na garganta. Tá aqui, ó. Posso proibir? Foi aberto toda a minha garganta. É. E terei um tumor maligno e 115 glândulos do pescoço. Nossa Senhora. Né? São... É. São... Como que pode falar? Infonosos, né? É. Coisa assim. Eu não sei falar. Tô grãozinho também. É. Infonosos, é isso. E aí, você vê, eu... 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 Na época, eu fiz uma... Uma... Que eu ia doar 12 imagens de Nossa Senhora Aparecida. Fos curado. É. E você fez a promessa? Fiz a promessa. De doar 12 imagens? De doar 12 imagens. E a Luísa... Aqui, ela pode... Até, inclusive, eu fui dar na época... Que eu fiz todas essas... Fiz essa promessa. Eu fui até a Canção Nova, depois, tudo. Que eu passei tudo isso. Fui curado. Tô curado. Não tem mais nada. Deus te curou e é a nossa senhora. Deus te curou. Ele é um companheiro médico. Foi, não foi, Luísa? É. Eu entrei pro Centro Silúrgico. Sentei numa cadeira. Qual canto que o Ivan tá aqui, ó? Juro por Deus. Essa luz que tá lumiana e pra vocês. Eu falei, se for pra mim sofrer... Fica aqui sofrendo. Fazer químio, rádio... Me tire lá no Centro Silúrgico. Porque pra mim sofrer, eu não quero. E se for pra graça de Deus... Que ele quiser... Eu vou fazer minha promessa... E aí eu quero sarar. Eu não quero fazer sofrer. Eu quero ir pra mim provar que Deus existe pras pessoas. Olha, eu fui pro Centro Silúrgico. Foi seis horas de cirurgia. Graças a Deus. Eu saí do Centro Silúrgico. Dez horas da noite... Eu tava falando... O médico falou, não é possível. Ele tava falando... Se tem fonoaudiólogo... Ele não ia falar. Não foi, Luísa? Dez horas da noite... Eu tava conversando com o médico. Inconsciente. Eu tava inconsciente. Porque eu fiz as seis horas de cirurgia. E entrei... Que horas? Pra mim, a cirurgia? Dez horas? Oito ou dez horas? Você imagina que... Dez horas da noite eu falando com o médico. Mas eu não falei com ele. Eu... Eu... Aparece que ali, junto comigo... Tava Deus comigo. Entendeu? Provou pro próprio médico... Que Deus existe. E ele era... Ele era um católico... Mas ele não acreditava. Ele era... Ele não praticava. Ele abraçou... Cinco anos depois... Ele me abraçou... Dentro da sala dele... Ele falou... Eu não acreditava em Deus... Hoje eu acredito mais em você. Você provou que Deus existe. Não foi a minha mão que eu perdi, você foi a mão de Deus. A mão de Deus. Entendeu, Ivan? Então... É... Então hoje... Hoje a gente pode falar que você... E o Joãozinho... É... Tem histórias semelhantes. É... Vocês estão aqui pelo milagre de Deus. De Deus. Pra contar... De Deus... A história de que Deus é Deus. E Deus... Pois o que... Você... Deus... Pôs você no caminho dele... Pra poder ajudar ele. Isso. Na verdade... Porque se não fosse você... É... Ele não tava aqui... Não tava aqui hoje, não. Entendeu? Eu tinha morrido. E aí você fez a promessa e você... Doei... As imagens... Você doou as duas imagens... Doei, né? Eu tinha oferecido, comprava e levava... Por família que precisava... Levava na igreja... É... E... E graças a Deus... E essas imagens que você trouxe hoje pra ele aqui... Foi... Você não foi só na loja e comprou... São imagens que são consagradas... São imagens que são consagradas... Especialmente pra ele... Pra ele... Pra ele... Em homenagem a ele... Você não podia passar pra nenhuma outra pessoa... Por isso que eu pensei... Falar... Me deixa aqui... A igreja lá... Vamos lá... Deixa a moça entregar pro Ivan... Eu falei... Não... Eu quero entregar diretamente pra ele... Eu volto pro São Paulo... Volto outro dia de novo pra entregar pra ele... Eu vou entregar pro Ivan... Se fosse entregar pro Ivan... Entregar pra ele... Mas eu queria entregar em mãos... É uma promessa que eu fiz... Saiu... Legal... Então eu queria... Maravilha... Hoje... Não... Estão vendo aqui... Eu sei que ele tá melhor... Está até mais bonito... Eu vou falar que eu tô apaixonado... Mas aqui é uma benção... Mas tá bom... Igual esse coitado... Já lá de cama... Ele fazer essa promessa... Mas pra fazer essa promessa... E ter uma fé viva mesmo... Jesus... Ele levanta ele da cama... Levanta... Ele tem um poteiro... Levanta sim... Tinha... Vou contar uma história agora... Tinha... Quando se via a Zerzo... Como é que é? Quando se via a Zerzo... Tinha um batalhão... Você serviu? Não... Quando se via a Zerzo... Quando eu começava a servir a Zerzo... Tinha um batalhão... Que ele era um burro... Ele não tinha fé em nada não... E tinha uma turma que tava servindo a Zerzo... Aí tinha uma mãe que tinha um filho só... Aí pegou e mais... Pôs nele assim... Quando ele ia pegar a arma de fogo... Ia fazer alguma coisa... Ele rezava e pegava... E apertava a E-mais... Assim que a mãe dele falava... Pra ele apertar a E-mais... Assim... Pra defender ele... O distorcio de tiro... Lá na Zerzo... Aí... Os outros que estavam juntos... Lá... E esse batalhão... Ele pegava a ria dele... E falava... Não existe... Aí tinha um caminhão assim... Que não tinha motores... Não tinha bateria... Só tinha roda... Aquela lataria... Tudo... Que o João lá... Aí o batalhão pegou... Falou assim... Os companheiros... Falou assim... Se existe Deus... Fala com ele... Se existe Deus... Aquele caminhão que tá em Tio Jona ali... Parado... Sem motores... Ele liga... Vamos ver se ele sai nele... Aí... O batalhão pegou... Pegou a chave do caminhão... Velha lá... Entregou ele... Ó... Se o seu Deus... Faz esse caminhão dirigir... Andar nesse caminhão... Sem motores... Sem gasolina... Sem óleo... Vamos ver se o seu Deus... Faz ele andar... Rapaz... Pertõe mais... Assim... Na mão... Assim... Pegou a chave... Bateu a chave no caminhão... Falou... Aonde que você quer... Coloca ele... Bateu o caminhão... Ligou o caminhão... Andou... Tornou a volta... Deu a volta... Falou... Aonde o batalhão... Você coloca o caminhão... Ele falou... Muito obrigado... É aí mesmo... Bateu o joelho em terra... Assim... No pé dele... Pediu perdão a ele... Que existiu um Deus... Viu aquela cena... Os outros caram batalhados de joias... E não pude responder ele... Nada... Que existiu um Deus... Esse Deus... Ele é o nosso pai... Ele disse... Nós... Nós temos que ter aquela fé viva... Para ele ajudar nós... Né... Para ele ajudar nós... Não adianta pessoas ignorantes... Sem Deus... Na nossa senhora... Não é nada... Sem nosso... Santo ali... Senhor do sombento... Aquela fé... Mas tem que ter fé... Né... É um pelo outro... Um ajuda o outro... O outro ajuda o outro... Né... Aí se não... Não tiver assim... Não tem jeito... Né... Acreditar... Né... Acreditar... E ter aquela fé viva... Gente... Muito obrigado... Do fundo do meu coração... Continue nos ajudando... Viu gente... Da maneira que vocês puderem... Da forma que vocês puderem... Nos ajudem... A manter esse canal... A fazer essa obra... Que a gente faz... Que é de ajudar as pessoas... Que é de levar essa esperança... Para as pessoas... A gente conta... Muito com vocês... Para isso... E se Deus quiser... Em breve... Também... A gente terá aí... Um local... É... Para poder começar a receber vocês... Em... Em Barbacena... Vocês que tanto nos ajudam no canal... É... Que tanto nos apoiam no canal... Se Deus quiser... Em breve... A gente terá... Esse lugar... Para começar a receber... É... Vocês... Aqui... Também na nossa cidade de Barbacena... E eu queria agora... Que... O... O... Senhor Joãozinho... Com sua fé genuína... Com seu espírito... De mansidão... De simplicidade... Esse ser humano... Que não tem ambição... Que não tem vaidade... Não tem avareza... Um ser humano diferenciado... Grande filho de Deus... Que nos ensinou... Muito... Na vida... Desde o primeiro dia... Em que a gente conheceu ele... E até hoje... Ele mostra pra gente... Que... A gente tem que viver a vida... Da melhor forma possível... Ser feliz... Na simplicidade... Fazendo o bem... Então eu queria que ele... Com a sua simplicidade... Com a sua oração... Uma das mais simples... Que eu já ouvi... Na minha vida... Que terminasse essa live... Fazendo essa oração... Pra todos nós... Pra todos vocês... Inscritos do canal... Não sei o que vocês estão passando... O que vocês estão enfrentando... Na sua vida... Aí onde vocês estiverem... Mas que agora... Nesse momento... O Senhor Joãozinho... Ele pedisse a Deus... Por todos nós... E a gente encerrar essa live... Pode ser, Joãozinho... Jesus Cristo... Nossa Senhora Aparecida... Senhor e São Bento... Defende todos... Meus irmãos... Minhas irmãs... As crianças... Tireis tudo... Dos perigos... Da força... Saúde... Corais... Aqueles que estão deitados... Que não podem levantar... Jesus... Nossa Senhora... E meus senhores... São Bento... Da força... Corais... Que levanta eles... Tira... Os internos... Os troços ruins... Do corpo deles... Da força... Saúde... A benção... Senhor Jesus... Nossa Senhora Aparecida... Meu Senhor... São Bento... Todo Santo... Toda devoção... Em nome do Pai... Do Filho... Do Espírito Santo... Que ajuda nós... Todo mundo... Dá a benção... Senhor Jesus... Amém... Amém... Deus abençoe... Gente... Muito obrigado... Por estarem com a gente... Tchau... Para todo mundo aí... Tchau...